Luz, câmera, enganação! A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação É sucesso Se arrependeu, né? Tá querendo eu, né? Abriu a enquete no meu coração E o resultado pra você foi 100% não A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação Pra você eu fechei as cortinas do meu coração Não